E aí pessoal, eu sou o Darley Edson Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, o vídeo clica aqui em gostei E se inscreve no canal, tá pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece, pessoal, de me seguir lá Chegando aqui é o Darley Edson Freitas Pra gente não quer mais info e tal E sim, gente, respondendo no direct, viu? Me mandando no direct lá pra você ver se eu respondo Então, gente, o vídeo deu ele simplesmente, meu filho, ó Uma receitinha maravilhosa, gente Muito perfeita aqui da internet Que eu vejo muitas pessoas fazendo E eu sempre com água na boca, gente Querendo fazer também Mas sempre, gente, eu deixava passar pra frente Empurrando com a barriga, né? E nunca vazia, gente Mas agora, gente, estou aqui com todos os ingredientes aqui em casa, tá? E vou fazer essa receitinha pela primeira vez, gente E se der certo, né? Obviamente eu vou fazer quase todos os dias Porque é uma das melhores receitas de coxa de frango, velho Então, gente, se vocês nunca fizeram aí na casa de vocês E se vocês têm algum receio, né? De medo, sei lá, de não conseguir fazer Relaxa, assiste esse meu vídeo Aprenda comigo, tá? Porque eu também vou estar aprendendo no meu vídeo Que eu nunca fiz também E se eu conseguir fazer, vocês também conseguem, né, meu filho? Porque eu também não tenho muita especialização aí na cozinha, não Meu currículo ainda é bem baixo É brincando Então, gente, pra essa receitinha de hoje Vamos precisar aí de um quilo de coxa de frango, tá? Ou sobre coxa, tanto faz Acredito que a minha forma não caiba Todas essas coxas de frango Só que no couber eu vou colocar as que cabem E guardar o resto na geladeira pra fazer outro dia, né, meu filho? Perfeito Tudo na minha carreira Enfim, essa coxa de frango Duas batatinhas Pode colocar quantas vocês quiserem É... Mostrada, gente Mostrada Muitas pessoas não gostam Mas ela dá um sabor muito plus no nosso frango Ó, coloca aí Coloral Maionese Pode ser aí Pacha de alho Olha só, gente Que perfeito Tem meu nome Pacha de alho, gente Então, alho triturado normal, né? Preferi, gente, comprar esse alho aqui Porque eu não vou ter trabalho, né, pra coisar os alhos E ele já vem com sal Então, não vou precisar botar sal aí no meu frango Tenho medo de salgar demais Então, safrão pra dar uma cozinha maravilhosa, né? Pimenta e calabresa, né, gente? Pra dar aquele gás aí E também chimichurro, gente Porque é simplesmente esplêndido esse temperinho Então, gente, é bom, né? Ter uma panela assim, grandinha Pra poder mexer bem aí As nossas coxas de frango Vamos colocar as fadas aqui E agora, gente, é só ir adicionando os temperos, né? Vou começar aqui, gente, pela maionese, né? Porque é muito bom, gente Começar aí pelos produtos que são mais líquidos São cinco colheres de sopa cheia de maionese, tá, gente? O pessoal sempre via, assim, a maionese como algo, sei lá Substituível por qualquer outra coisa Meio que inutilizado, sabe? Eu nunca via motivos pra usar maionese Só que, realmente, há muitas receitas Que é muito bom a gente usar a maionese Porque deixa um sabor muito plus na comida Olha só, gente Vou colocar aqui também Uma colher cheia de mostarda Vai dar um sabor muito bom Esse azizinho da mochada é muito bom Enfim, agora vamos colocar Uma colher, tá, gente? De colorau Só que como aqui tem basicamente uma colher só Eu vou colocar todo Dá uma mexidinha aqui, né? Já pra ir adiantando um pouco Hum, gente, ele sobe um cheiro, viu? Agora, gente, vamos vir aqui com as outras coisas Uma colher de sopa cheia, tá? De alho Já tem sal aqui Não vou colocar mais sal Uma colher de chá cheia, tá, gente? De açafrão Mas aqui só tem um restinho Vou colocar o resto Ó, também uma colher de chá cheia de pimenta calabresa Mas eu vou apenas colocar assim, gente Porque eu não achei minhas colherinhas Mesmo contrato, tá, gente? Uma colher de chá cheia de chimichu Agora é só mexer Gente, vocês não têm noção do cheiro Que tá essas coxas aqui, viu? Imagina o sabor que ela vai ficar, gente Muito perfeito, viu? Agora, pessoal, é só cortar as nossas batatinhas Esplêndidas, né? Que vai dar um sabor plus Gente, eu amo utilizar esses negócios aqui Pra descartar as batatinhas, viu? Que é muito rápido e prático É parfei-ful Eu não me engano Depois de descascamos, tá? É só a gente cortar da maneira que quiser Pode ser assim Em cubinhos, em tirinhas Qualquer maneira Se você quiser até fazer um coração aí Umas estrelas, vocês podem fazer, né? É bom fazer os tamanhos, assim, maiores Gente, eu já liguei o forno, tá? Deixei pré-aquecendo lá E agora vamos apenas vir aqui com nossas batatinhas esplêndidas Colocar aqui e mexer, né? Mexer bem aí Tudo na nossa carreira E agora, pessoal, tá na hora da gente focar, né? Na nossa fada madrinha Simplesmente a mãe dessa receita Que é a nossa forma, né, gente? Vamos colocar aqui Fios, né, gente? De óleo ou então de azeite E depois É só fazer assim pra Ela, digamos Que ficar por toda a forma E agora, gente É só vir aqui com As nossas coxas de frango Espero que caba pelo menos a metade É, eu acho que vai caber a metade Só que é tudo Perfeitas Vai caber quatro Não, vai caber mais Caber umas seis Só Ei, gente, coube seis Agora é só pegar as batatinhas, né, gente? E ir colocando assim, ó Que delícia Olha só, gente Tudo pra mim, viu? Agora é só a gente vir aqui com O nosso papel fino Papel fino, só sendo papel alumínio E a cereção E olha como é que eu vou cortar Se ela tá cansado Tá cansado Gente, eu não tenho o costume de usar Esses papéis assim Pra fazer isso Então eu fico todo por fora De como manusear Deve pegar fogo Nesses bichos lá dentro do forno Morde-meio Agora é só colocar no nosso forno Por mais ou menos Uma hora e meia Uma hora e trinta, tá, gente? Mas é muito bom a gente ir De vez em quando Se ele abre Depois passar uma hora Mais ou menos Aí a gente ia periguando Pra ver como tá, né? Gente, já se passaram Uma hora E agora vamos abrir aqui, né E ver como tá As nossas coxas de frango Tô super ansioso, gente Meu pai Pegando fogo, obviamente Tem que ter cuidado, viu? Hum, que delícia Olha só, gente Olha só, gente Já passou uma hora As batatas estão simplesmente esplêndidas Tipo, perfeitas Também o frango Já está, né? Cozido e tal Só a gente que tá com Esse caldo Que eu não sei de onde surgiu esse caldo Mas de qualquer forma Eu vou tirar o caldo, tá, pessoal? E voltar pra o forno E deixar mais ou menos, sei lá Uns 30 minutos pra ver Porque eu quero ela douradinha, entendeu? Ela meio que torrada Eu não quero ela cozida Olha só, gente Retirei todo o caldo Agora eu vou botar aqui, gente Deixar mais ou menos uns 30 minutos, tá? Sem o papel alumínio Ó, tirei Sem papel alumínio Vamos ver como vai ficar daqui uns 30 minutos Frango Que tudo, meu, perfeito Olha só isso, gente Que coisa maravilhosa Que perfeito, gente Muito bom, viu? Vou colocar, gente, agora a minha comida E vou colocar o frango Pra gente provar, né, meu filho? Pessoal, chegou o grande momento, né? Da gente provar aí Nossa coxa de frango de forno Gente, vai estar muito maravilhosa, viu? Pense Vamos provar A batatinha no ponto No ponto mesmo Eu poderia ter colocado também sal, gente Não tem sal suficiente Tipo assim, quem quiser ser saudável, né? Não bota sal Mas eu teria colocado Mas como eu não coloquei Vamos ter que fingir Olha só, gente Vamos dar um close aqui nesse frango Nesse momento Olha só Que tudo Que perfeição, velho Gente Me superei Vindo essa receita Eu nunca tinha feito na minha vida E vou continuar fazendo sempre Olha só a textura desse frango, gente Olha só o que é tudo Gente, como delícia Pra quem não gosta de comida salgada, gente Tá simplesmente esplêndido Muito bom Chegou tudo Vou botar só O meu pão de peps aqui no frango E chegou Tudo na minha carreira Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, gente Já deixei seu like, tá? Deixando comentários Que vocês acharam Dessa receitinha Se vocês já fizeram Ou vão fazer na casa de vocês, né? Se vocês fizerem, gente Já posta lá no Instagram Me marcando Que eu estarei repostando lá, tá? E se você ainda não viu aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal É legal